A tchugugugugia, a tchugugugugia, o cabral vai me ensinar. A tchugugugugia, a tchugugugugia, o cabral vai me ensinar. Fala, minha rapazinha linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, minha rapazinha, eu vou te ensinar, mané, acerca dos gráficos das propriedades coligativas, rapazinha. Uma habilidade que é super importante pro Enem, pros vestibulares e até mesmo na provinha da sua escola, sua evia. Aí você fala assim, ó... Parade bobeira! Rapaze linda e maravilhosa, eu prometo que se você, mana, ficar até o final dessa videoaula Você vai sair daqui jogando, já é, rapaze Mas ó, antes da linha começar, rapaze, eu gostaria demais que você já deixasse o seu like nesse vídeo Isso é importante demais, rapaze, porque é dessa forma que você ajuda o canal do Cabralzinho a crescer É dessa forma que você faz com que o algoritmo do YouTube entenda que esse aqui é um conteúdo relevante demais, suave Compartilha essa videoaula também com a tua rapaze Tu tá ligado que geral tá precisando jogar na química, então ajuda a rapaze a jogar na química, suave E ó, eu sei que você vem aqui no meu canal, você assiste minha videoaula, você aprende, você joga Mas você não se inscreve, pô, mana, boa vacilação, mana Se inscreve no canal aí, rapaze, pra você ajudar o canal a crescer, suave, eu conto contigo, tá? Ó, um beijão no seu coração, vamos começar após a vinheta, vem vinheta e vem com felicidade, hein? Minha rapaze linda e maravilhosa! Vamos começar por esse gráfico aqui, chamado de diagrama de fases, beleza? Rapaze, olha só, se você ver esse gráfico, ele é um gráfico de pressão versus temperatura, tá vendo? E ele tem algumas finalidades, a principal finalidade dele é mostrar pra gente o estado físico mais provável, tudo bem? Do solvente água, tá? Esse gráfico aqui é pra água, tá? Não dá mole nisso É em uma dada pressão, em uma dada temperatura Então vamos supor, ó, eu peguei uma pressão e uma temperatura e eu gerei um ponto aqui, ó Significa então, meu rapaze, que você vai estar provavelmente no estado líquido Suave, rapaze, você já entendeu Então, ó, aqui é a região do sólido, aqui é a região do líquido E aqui embaixo é a região do gasoso ou vapor mais corretamente, tá? Agora, rapaze, se você tiver um pontinho exatamente em cima aqui, ó, das curvinhas Significa que você tem a coexistência de fases, ou ainda, rapaze, a mudança de estado físico rolando Então, por exemplo, ó, eu peguei um pontinho exatamente em cima dessa retinha aqui, tá vendo? Então você tem a coexistência do estado sólido e líquido Ou seja, você tem a fusão acontecendo, tá ligado nisso? Peguei um pontinho exatamente em cima dessa curvinha aqui, Cabral Coexistência das fases líquido e vapor, ou seja, você tem a ebulição acontecendo Suave E aqui, rapaze, você vai ter a sublimação, tá? Passagem direta do estado sólido para o estado vapor Suave, né? Agora, rapaze, eu sei que nesse pontinho aqui, então, você tem a coexistência das três fases Chamadas de ponto triplo Mas eu não tô, rapaze, sendo muito honesto, interessado em falar de ponto triplo com vocês agora, tá? O que eu acho muito legal, rapaze, é você entender que nesse gráfico aqui Você consegue entender as três propriedades coligativas, beleza? Principais, no caso, o abaixamento da pressão de vapor, chamado de estunoscopia O aumento do ponto de ebulição, chamado de ebuloscopia E o abaixamento da temperatura de congelamento ou temperatura de fusão, chamado de crioscopia Suave? Então a minha meta nesse gráfico aqui é fazer você entender essas três propriedades coligativas Olhando pra esse gráfico aqui Suave, isso é uma habilidade super importante Agora, rapaze, eu não sei se você percebeu, mas tem aqui curvinha azul e curvinha laranja E aí, olha a legenda, rapaze, pra você não errar nunca mais, ó Azul é pra água pura, suave E aqui, ó, em laranjinha, é pra água em uma solução Junta de um soluto não volátil, tá ligado nisso? E aí, vamos lá, rapaze, ó Pra você entender as propriedades coligativas Tudo que você precisa fazer, rapaze, é saber olhar pra esse gráfico E sempre comparar indo da curva pra água pura pra solução Então, por exemplo, rapaze, ó Por exemplo, se liga, ó Eu vou olhar o que acontece com a pressão de vapor aqui, beleza? Da água quando eu comparo com a solução Então, vamos lá, rapaze, ó Se eu pegar, deixa eu mudar de culpa pra ficar de tático, ó Se eu pegar aqui, ó, ó Eu olho, olha o que que tá acontecendo com a pressão Numa mesma temperatura, tá? Quando eu vou dar água pura pra solução Você tá vendo a pressão de vapor caindo Nome disso, Cabral? Nome disso? O nome disso aqui, rapaze, é tonoscopia Joga, tá ligado? Cabral, eu conseguir enxergar o aumento do ponto de ebulição? Consegue! Olha que loucura, rapaze, ó Ponto de ebulição, né? Vai tá aqui entre a fase líquida e vapor, né? Olha que doideira, rapaze, ó Quando eu pego uma temperatura aqui pra água pura E eu pego aqui pra solução, ó Eu vejo... Olha que doideira, ó Olha que doideira, olha que doideira Que o ponto de ebulição tá aumentando, tá vendo aí, ó Ponto de ebulição aumentou Tá ligado nisso? Cabral, eu consigo enxergar o abaixamento do ponto de congelamento? Consegue? Olha aqui, rapaze Congelamento envolve as fases sólida e líquida, né? Então eu vou pegar aqui, ó Pra água pura E aqui você tá na solução E quando eu vou dar água pura para a solução Eu tô vendo que o ponto de fusão O ponto de congelamento da água Está indo pra lá, ou seja, diminuindo Então nesse gráfico você consegue enxergar As três propriedades coligativas Eu tô observando a queda da pressão de vapor Quando eu comparo da água pura para a solução Eu tô observando o aumento do ponto de ebulição Quando eu vou dar água pura para a solução E eu tô observando o abaixamento do ponto de fusão Ou ponto de congelamento da água Quando eu vou dar água pura para a solução Então esse gráfico, rapaze É extremamente importante Porque ele reúne bem as três propriedades coligativas Que eu te falei Suave, rapaze Você entendeu Você joga Eu amo você Agora, rapaze Um outro gráfico muito legal, rapaze Que aparece em prova É o gráfico da volatilidade A volatilidade, rapaze É uma propriedade Que diz respeito à facilidade de um líquido evaporar Beleza? Quanto mais volátil esse líquido for Mais ele evapora com facilidade Suave, rapaze Então, por exemplo Eu peguei aqui um gráfico de pressão de vapor Versus temperatura Suave Aí repara, galera O gráfico do álcool está em cima O gráfico da água está embaixo E aí, qual é a vibe, rapaze? Quanto mais em cima esse gráfico estiver Essa curva estiver, tá? Mais volátil a substância será Então, olhando para esse gráfico Eu já entendo, rapaze Que o álcool Ele é mais volátil do que a água Ou seja Ele evapora com mais facilidade Que a água E fala assim, ó Carambolas, cabrões Isso é verdade Quando eu lavo minha mão com água Eu saio do banheiro Chega até a sala Minha mão está molhada ainda Agora, quando eu passo álcool Antes de eu chegar na sala Minha mão já secou Porque ele já evaporou Joga Tá ligado nisso? Mas vamos lá, rapaze Como que você justifica isso? Na minha honesta opinião, rapaze A melhor maneira De você justificar isso É você olhar Para a pressão de vapor Desses caras Numa dada temperatura Então, por exemplo, rapaze Vou pegar aqui uma temperatura Que eu vou chamar de telinha qualquer Aí veja, rapaze Aqui, ó Aqui Está Ó, ó Está A pressão de vapor Da água Suave Nessa mesma temperatura Aqui em cima Está A pressão de vapor Do álcool O que você entendeu? Você viu Que a pressão de vapor Do álcool É maior do que a pressão De vapor da água Nessa mesma temperatura Isso significa, minha rapaze Que se a pressão de vapor Do álcool É maior do que a pressão De vapor da água Numa dada temperatura Significa que o álcool Ele gerou mais vapor Do que a água Ou seja Ele vaporizou mais Então ele é mais volátil Ele vaporiza com mais facilidade Joga Tá ligado? Você entendeu, né? Agora, rapaze Existe uma consequência disso Que eu acho que é muito legal Você saber que é Quanto mais volátil A rapaze Maior é a pressão de vapor E, consequentemente Vai ser menor O ponto de ebulição Em outras palavras, rapaze Você não vai precisar De tanto calor assim Pra sofrer ebulição, tá? O que eu tô tentando Te dizer, rapaze É que como o álcool Ele é mais volátil Do que a água O ponto de ebulição dele Vai ser menor Agora, só quero Como assim? Rapaze Rapaze Pra ebulição rolar A pressão de vapor Do líquido Tem que ficar igual A pressão atmosférica, tá? Aí vamos fingir Que estamos lá No nível do mar Onde a pressão atmosférica Vale 1 atm Então pro álcool E pra água Ebulir Sofrer ebulição Eu preciso fazer com que A pressão de vapor deles Atinga 1 atm No nível do mar Beleza? E aí, olha que doideira Rapaze, olha que doideira Quando eu pego Olha aqui, ó Quando eu vou No gráfico aqui, ó Do álcool E eu desço Eu vejo então Que o ponto de ebulição Do álcool Vale 79 graus Celsius Tá vendo aí, rapaze? Agora, rapaze linda Quando eu vou Nessa mesma pressão aqui, ó Pra água Eu vejo que o ponto De ebulição Da água Vale 100 Tá vendo aí? Tá vendo aí? Como a água Ela é menos volátil Rapaze, do que O álcool Eu necessito de mais calor Pra fazer ela sofrer ebulição Por isso que o ponto de ebulição Dela vai ser maior Tudo bem, rapaze? Então guarda essa maldade Desse gráfico aqui Que ele é incrível Pra você nunca mais errar isso Vai lá, rapaze Dá aquele print maravilhoso Vai, 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 mané Printa aí Printou, mané Eu tô muito feliz Então O cabral vai me ensinar Bom, rapaze Linda e maravilhosa Eu espero que você tenha ficado Até o final da sua videoaula Que você tenha entendido Tudo, tá? Deixa aí nos comentários, rapaze Se você entendeu O que você não entendeu Que a gente vai trocar Uma ideia, já é? Ó, rapaze É, se você quer aprender Muito mais da química do Enem E dos vestibulares Eu tenho um site Que pode te ajudar muito Que é o ProfessorGabrielCabral.com.br Tá? E eu espero de coração, minha rapaze Que essa olhinha tenha sido pra você Que ela foi muito pra mim Um momento de muita felicidade, mané Ó, um beijão no seu coração Valeu, rapaze Música 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 Música